Abre a boca. Ai, abre. Ai, abre. Malditos, abre. Olá, doutor, tudo bem? Como que está a dona Patrícia? Ela está bem. Só estava medindo a pressão dela. Está tudo bem. Nós já vamos, vamos? Não, parou. Eu vi quanto você roubou a dona Patrícia. Como que você se atreve a levantar falsas aquizações? Jamais faria isso. Eu vi tudo. Doutor! Oi, dona Natália. Tudo bem? E a dona Patrícia? Ela está bem. Está tudo bem. Hoje eu medi a pressão dela. Fizemos os últimos exames. E ela está muito bem. Daqui 15 dias a gente volta para examinar de novo. Doutor, eu fico muito feliz. Muito obrigada pela convidação de vocês. Vamos? Opa, espero no meio. Eles fizeram uma grande maldade, dona Natália. Mas o que você está falando, Tiago? Eu não estou entendendo do que ela está falando. Ah, então quer dizer que agora vocês são inocentes? Não, dona Natália. Com certeza ela que é uma ladrona. No mínimo foi ela que roubou a dona Patrícia e agora quer colocar a culpa na gente. Que isso? Nada a ver, dona Natália. Eles que são um grande ladrões mentirosos. Vamos nos retirar. Não é certo o que você está fazendo nos acusando de uma coisa que a gente não fez. Sendo que a única coisa que a gente fez foi ajudar a dona Patrícia. Patroa, não deixe eles irem. Reveste eles para a senhora saber que eu estou falando a verdade. Escuta aqui, sua mentirosa. Como que você se atreve a levantar mentiras contra mim? Eu sou um médico formado e respeitado. Não igual a você, uma empregadinha doméstica que não deve saber nem ler nem escrever. Eu sou um doutor dos mais respeitados dessa cidade. E você? Sua pobre e imunda. Olha, você não fala assim comigo. Chega aos dois. Doutor, eu sinto muito ter que pedir isso para o senhor, mas a Tiana trabalha comigo há muito tempo. Eu vou ter que revistar o senhor. Não, tudo bem, senhora. Minha consciência está limpa. Então eu peço para o senhor que se ela tem todos os seus bolsos. Não, dona Natália. Eu tenho certeza. Eu vi tudo. Não, dona Natália. Eu quero saber o que significa isso. O que está acontecendo? Natália. Revista os pés dela. A cintura dela. Eu vi. Eu vi. Eu não estou entendendo, Tiana. Por que tudo isso? Olha, dona Natália. Eu tenho certeza que eu vi. Sei lá. Olha o seu tia dela. A calcinha dela. Eu tenho certeza que você colocou em algum lugar. Como que você quer que eu faça uma coisa dessa, tia? Ele não tem cabimento. Olha aqui, dona Natália. Controle essa sua empregada. A enfermeira é uma moça decente, respeitada. É a melhor que nós temos no hospital. Não é igual a você. Uma empregada que nem sequer estudou. Nunca foi na escola. Tiana, agora Natália. Você tem certeza do que você está vivendo? Eu confio completamente em você. Eu não. Essas pessoas parecem docentes. Você tem certeza do que você está falando? Sim, eu vi. Ela colocou uma loja na cintura e o doutor colocou o outro na boca dela. E você? Não vai falar por quê? Tem alguma coisa presa na sua língua? Você respeita ela. Ela fala quando ela quiser. Não quando você quer, tá? Porque isso é uma falta de respeito com a nossa profissão. Vamos lá, Mikaeli. Abre a boca e mostre para ela que você não tem nada. Você está vendo? Não tem nada. E a honestidade é um requisito indispensável para poder trabalhar comigo. Agora você deveria também revisitar essa sua empregada. Com certeza ela deve ser uma ladrona. Ela esteve por aqui sozinha. Com certeza aproveitou um momento de descuido meu para poder roubar. Não, doutor. Você não pode acusar sem prova. Eu conheço a Tiana desde quando eu era criança. Ela convive com a gente aqui. Ela trabalha aqui há muitos anos. E mais, ela é como uma segunda mãe para mim. Tudo bem então. Se ela é tão leal assim, por que você não revista ela? Tá bom. Então, Tiana, eu vou ter que te revistar, tá? Tá. O que significa isso? Eu não sei. Eu não sei como que isso vai parar aqui no meu bolso. Tá vendo? Não falei? Essa empregadinha é uma ladrona. Aliás, todas elas são assim. Fazem tudo por dinheiro. Verifique também a sua mãe. Vê se ela não pegou tudo. Eu tô tão honesta, minha mãe. Como que você se atreve a fazer tudo isso com a minha família? Tiana, depois de tudo que fizemos por você, eu estou muito decepcionada. Eu juro. Eu não fiz nada disso. Eu juro. Não quero saber. Você está demitida. E eu vou contar para todas as minhas amigas do truco, para você não conseguir mais emprego. E é melhor você sair correndo, tu irei chamar a polícia. Bom, resolve aí entre vocês então, tá? Eu já tenho que ir. Bom, mas pode deixar. Eu vou chamar a polícia, tá? Alô? É da polícia? Saudades cerejeiras, número 337. E isso, tem uma ladrona aqui. Tudo bem, nós esperamos. Obrigado. Já está a caminho, já, tá? Vamos? Me espera, doutor. A minha mãe despertou. Cuidado, mamãe. Vou te ajudar, calma. Escuta, minha filha. A Tiane que está certa. Eles que são ladrões. Eu vi tudo, filha. Pode acreditar em mim. A Tiane, ela é inocente. Voltam? Não. Não, 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 não. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi o doutor. Ele sempre me obrigou a fazer essas coisas. Sempre me ameaçando. Espera. Espera. Vocês são malditos. Como vocês tiveram coragem de roubar minha mãe, uma pobre senhora. E a Jacopatiane. Vocês são desgraçados. Olha, que bom. A polícia chegou. E você mesmo que chamou. E agora você está preso. Frenou sua burra aqui. Consegue. Corre, corre, corre. Rápido, vamos. Rápido, rápido. Rápido, vai. Larga. Eu não tenho saca. Larga. 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 Larga.